Olá pessoal, bem-vindo de volta ao meu canal. E o vídeo de hoje é a segunda parte da fantasia do Chapulim. Demorei um pouco a trazer? Demorei, mas estou aqui trazendo. E antes de começar o vídeo de hoje, eu quero agradecer a você que é inscrito aqui no meu canal. Obrigada por ter se inscrevido, nós já estamos chegando a 4K. Foi ontem que eu estava agradecendo para a gente chegar a 3K. E agora nós estamos chegando a 4K e eu quero agradecer a você. Agradecer pessoas que ainda vão se inscrever, eu sei que você vai se inscrever aqui no canal. Então, eu deixei aqui meu muito obrigado por fazer parte aqui da nossa família. E sem mais enrolação, bora para o vídeo. Muito bem, e agora para a finalização dessa fantasia, nós iremos colocar aqui o emblema do Chapulim. Então, eu vou colocar um papelão aqui por baixo. Só para, caso venha querer grudar, né, com a cola quente, nós vamos usar a cola quente. Então, eu vou colocar o papelão aqui só por precaução. Vou estar usando esse molde. Estarei deixando disponível no meu blog, no meu site. Vocês vão lá e pegam esse molde que vai estar disponível lá para vocês. Então, vamos recortar aqui. E aí Vou aplicar o amarelo. Recortar. Agora vamos destacar as letras. Eu vou pegar o EVA vermelho e vamos passar essas letras aqui para o EVA. E é só recortar as letrinhas. Pronto. Agora, gente, é só colar isso tudo aqui. Eu vou estar utilizando a cola quente. E pronto, gente. Vai ficar assim. Vou tirar aqui o papelão daqui de baixo. E está pronta a nossa fantasia do chapulhinho. Aqui está o shortinho. O shortinho vai vir aqui. A blusinha por cima. A calça vai vir aqui. A blusinha vai ficar por cima. E vai ficar assim a nossa fantasia. Então, pessoal, para o capulhinho do chapulhinho. Estou aqui com um pedaço de elanquinha. O tecido que eu utilizei para fazer a fantasia acabou. Então, como eu tinha esse daqui, vou usar esse daqui. A elanquinha. O pedacinho de elanquinha aqui. Então, é muito fácil também para fazer o capul. Não tem muito segredo. Vou pegar essa elanquinha. Vamos usar o lado que mais estica da elanquinha. Vou utilizar essa parte aqui que está fechada. Vou deixar aqui uns quatro dedos. Vou fazer um círculo aqui. Um círculo de quatro centímetros. E depois desses quatro dedos. Vou medir aqui. Vou colocar para vocês. Depois desses oito centímetros. A gente marcou aqui. E fez. Vamos fazer uma roda aqui. Como eu te falei. De quatro centímetros. Aqui. E nós vamos medir aqui. Vinte centímetros. De quatro centímetros. Até aqui. Certo? Não precisa ficar certinho. Depois a gente acerta. Quando a gente for cortar. Ok? Agora aqui. A gente vai puxar daqui. E vai fazer assim. Vai arredondando aqui. Arredondando. 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 De largura. Eu vou deixar aqui. Contando dessa linha. Como é para criança. Gente. Eu vou deixar só. Vinte e dois centímetros. Contando daqui. E o comprimento tem trinta e oito centímetros. Então. A gente vai descendo. Vai descendo aqui. Vai descendo. E vai entrando. Vai entrando. Aqui nós vamos deixar com vinte centímetros. Lembrando que o tecido está dobrado. Tá, gente? A dobra do tecido está aqui. Pronto. E vai ser esse aqui mesmo, gente. Vai ser esse o desenho. Se precisar de fazer qualquer ajuste, a gente faz depois. Então, vamos recortar. Vai ficar assim. Agora, nós iremos passar uma costura aqui. Ou se você não quiser passar costura. Não tiver uma máquina de costura. Passa cola. E vamos fazer também. Passar uma envelope aqui. E fazer uma bainha aqui. Dando acabamento. Nessa parte aqui. Onde vai ficar o rostinho da pessoa aqui. Então, pessoal. Eu fui lá. Passei uma costura normal aqui. E passei bainha aqui embaixo. Dovei duas vezes. E passei a bainha. De como modo aqui também. Onde vai ser o rostinho. E ela vai ficar assim. Tá? A toquinha vai ficar assim. Aqui onde vai ficar o rostinho da pessoa. E lembrando também. Que tem que estar do lado que estica. Tá, gente? Para depois passar na cabeça aqui. Você pegar do lado que não estica. Depois não tem como passar na cabeça. E agora. Para as anteninhas. Do chapolim. Nós já estamos acabando. Já também essa parte. Vamos precisar de bolinha de isopor. Aqui eu vou usar essa pequenininha. Eu já pintei, tá? Pintei com. Esse lado eu pintei com tinta guache. E esse lado aqui eu pintei com canetinha. E ficou assim. E ela tá até molhada ainda. Tá esfujando meu dedo ainda. E vamos precisar. De dois arame. Porque tá assim de arame. Esse aqui meu. É bem fininho. Daqueles bem fininho mesmo. Acho que é o mais fino que tem. Mas se você tiver do grosso também. Dá pra fazer normalmente. Tá bom? Então o que a gente vai fazer? Pegar. Basear aqui. Essa linha aqui. Do centro da cabeça. Né? Do meio da cabeça certinho. Vamos furar mais ou menos. Vou deixar aqui uns três dedos de cada lado. Vamos marcar. Aqui eu vou deixar quatro dedos. Marquei aqui. E aqui eu vou deixar três dedos. Então vai ser aqui. Vou furar meu tecido. Assim. Vai ficar assim. Vou já colocar a bolinha aqui. Enfia bem enfiado essa bolinha. Tá? Fito. Até que eu achei que é aqui. Ó. No finalzinho. Não sai. Vou pegar quatro pedacinhos. Quatro pedacinhos. Pedacinho mesmo. Revear. Vou furar aqui no meio. Vou pegar. Eu vou fazer outro furinho aqui. Eu vou passar pra cima. Depois eu vou vir de novo. Conhecer. E vou entrar aqui no mesmo buraquinho. Vou levar. E aqui eu vou fazer assim. Ok? E aqui. Eu vou colar. Para não machucar a cabeça, gente. Né? Não ter perigo. Poderia até botar aqui um papelão. Mas eu vou ver como que fica. Sem papelão. E vou passar a cola quente. Colocar um pedaço aqui. Para tampar. E para não machucar a cabeça. Tá? Com o arame. Aí. Vou trazer aqui pra cima. Depois a gente acerta aqui. E vou colar esse. Vou cortar um pouquinho aqui. Do excesso. Pra não ficar tão grande. Aqui também. Vamos ajeitar aqui certinho o tecido. E nós vamos colar aqui essa cola. Cuidado para não queimar os dedos. Tá bem quente. Tá bem quente. E vai ficar assim. Aí quando vestir. Não vai machucar a cabeça. E como o arame é bem molinho. A gente coloca ele da maneira que a gente quiser aqui. Certo? Vamos fazer agora a mesma coisa do outro lado. Aí agora vamos botar a bolinha. E vai ficar assim. Pois é só gente. Indireitar. Bolinhas. As anteninhas. E esse tamanho aqui gente. Não falei nem pra vocês. Vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem. Mas eu deixei. O tamanho de uma régua. 30 centímetros. Mas aí vocês podem deixar menorzinho. As anteninhas do Chapolin. E ficou assim gente. O nosso capuzinho. Com as anteninhas do Chapolin. Aí vai ficar assim gente. Eu diminuí mais a anteninha. E a gente coloca do jeito que a gente quiser. E aqui eu coloquei. Embaixo aqui da blusa. Trouxe aqui. E botei. Embaixo da blusa aqui. Aí fica assim. Se você estiver do mesmo tecido. Como eu falei. Acabou o tecido aqui. Aí eu fiz aqui com elanquinha. Mas se fosse tudo feito com o mesmo tecido. Ou elanquinha. Ou viscolaicra. E da mesma cor. E ia ficar parecendo que. Estaria. Embutida aqui uma coisa só. E ficou assim. Então pessoal. Muito obrigada. Por ter assistido esse vídeo até aqui. Que Deus te abençoe. Que você possa fazer. E se divertir aí. Com a sua família. Com seus filhos. Você sozinho. Muito obrigada. Um grande beijo. Deus te abençoe. Tchau. Tchau. Tchau.